Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês um produto que a Banggood nos enviou que é esse multímetro digital, vou estar falando aqui o título dele aqui pessoal para vocês verem o que ele pode fazer esse multímetro, é um multímetro da ANENG AN999S com 19.999 contagens, True RMS, ele é True RMS, tem Bluetooth, ele é um multímetro digital compatível com função de transmissão de voz em 3D e tem função também com termômetro despertador, ou seja, ele tem várias funções, traduzindo aqui pessoal, ele é um multímetro de bancada de bancada com uma variedade de funções bem bacana e você pode estar me perguntando agora Luciano você foi taxado? Não pessoal, dessa vez também eu não fui taxado com este produto e eu vou estar fazendo aqui também para vocês aqui um unboxing, vou estar demonstrando aqui o que vem com ele né e também um pequeno review aí desse multímetro de bancada e já de antemão, caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se caso ainda não for inscrito se inscreve no canal, clica no sininho e ativa como todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente, ok? vamos ver o vídeo do multímetro, vamos lá? Bom pessoal, vamos fazer aqui um unboxing do nosso multímetro de bancada né, e como vocês estão vendo aqui já, eu já tirei o plástico dele aqui já, já veio direto aqui fora o plástico nessa caixinha aqui que é a própria caixa dele, como vocês estão vendo aqui pessoal, aqui já tem várias coisas mostrando aqui falando na caixa, vários detalhes aqui ó, tá vendo aí pessoal? então vamos lá, vamos tirar ele aqui para a gente ver como é esse carinha pessoal, vamos abrir aqui, olha lá, vamos lá, por último tiro ele, aqui já tem um saco aqui com algumas pontas de prova, algumas conexões aqui pessoal, algumas chaves de fenda que daqui a pouco a gente vai estar vendo para que serve, tudo aqui pessoal vendo aí, deixa eu tirar aqui para vocês possam ver, vamos lá, tirar aqui para afastar várias coisas, vamos lá aqui ó aqui esse é um cabo né, da ponta de prova, vem duas chaves aqui ó, uma de fenda e uma philips, como vocês estão vendo aqui ó, também vem algumas garrinhas de jacaré, como vocês estão vendo aqui ó, tem garrinha de jacaré aqui de positivo e negativo né, a ponta de prova vermelha e preta vem também aqui duas pontas de prova, que bem legal, daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui para vocês que você tem como você mudar da ponta de prova para aquelas garrinhas de jacaré, isso é bem bacana para multímetro, que às vezes a gente precisa né, tanto da ponta de prova, a gente precisa da garrinha de jacaré e você vai poder modificar isso bem facilmente, e também tem algumas pontas aqui ó, a garrinha de jacaré e as conexões das pontas de prova então está aqui, vamos ter aqui mais coisa aqui de dentro, aqui tem duas pontas de prova aqui ó, bem robusta pessoal, deixa eu tirar daqui duas pontas de prova aqui bem robusta vamos tirar aqui desse sapinho, vamos lá, olha lá pessoal, bem bacana, muito robusto mesmo, ela suporta essa ponta de prova aqui até mil volts show de bola, show de bola mesmo aqui, as conexões dela aqui ó, bem robusta também ó, bacana 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 pessoal, o que é que vem mais aqui nele? vem também um manual, como vocês estão vendo aqui, um manual bem legal, vamos estar vendo esse manual aí para fazer algumas funções dele aí né, manual, vem também, deixa eu ver aqui, vem mais uma coisinha aqui dentro, vem aqui o cabo USB, que é para ligar ele né, para carregar as baterias, esse carinha aí é de bateria, vem também isso aqui, vem também isso aqui, e agora o nosso ultimate de bancada pessoal, bem legal, bem leve, bem embalado, vou tirar isso aqui, outro lado, vocês estão vendo aqui a carinha dele aí já, ele tem um tamanho aqui mais ou menos de um palmo pessoal, bem bacana aqui ó, bonito mesmo, parece um rádio, bem legal, esse carinha aqui vai ficar aqui na minha bancada, esse eu gostei, muito bonito, também tem duas alcinhas aqui para você levantar, eu estou sem unha aqui, mas tem como você levantar aqui, vou estar mostrando aqui depois para vocês, e vamos lá, vamos fazer a apresentação dele aí né, e ver algumas funções dele aqui em funcionamento a partir de agora. Bom pessoal, antes de nós começarmos a fazer aqui o review dele, eu fui ligar ele aqui agora, mas a bateria dele está descarregada, eu já consegui tirar aqui ó, os pezinhos, como vocês estão vendo aqui ó, esses pezinhos aqui para ele ficar um pouco mais alto né, ele também usa bateria, eu vou estar tirando aqui para que vocês possam ver, bateria de lítio a 18650, deixa eu ver aqui, confirmar aqui, olha lá pessoal, são as baterias de lítio a 18650 de 3.7V, só que ela deve estar descarregada, eu já tentei ligar aqui e ele não pega né, então eu vou estar carregando ele e estar mostrando aqui para vocês, porém ele não vem com o carregador, mas você pode utilizar do seu próprio celular para estar carregando ele, ok pessoal? então daqui a pouco eu vou estar voltando. Bom pessoal, vamos fazer agora o review aqui do nosso multímetro de bancada, chega mais aí Thalita para o nosso, para fazer algumas demonstrações aqui nesse multímetro pessoal, pessoal aqui ele é bem simples aqui de operar, eu vou estar falando aqui algumas coisas dele, como vocês estão vendo aqui pessoal, mostra aqui embaixo Thalita pertinho, aqui você vai colocar a ponta de prova, a vermelha, quando você vai fazer a maioria dos testes vai ser em cima desse aqui, deixa eu conectar ele aqui, já conectei, e aqui pessoal a porta com, você vai colocar aqui a ponta de prova preta, então já está conectado aqui, caso você queira medir corrente, miliamperes aqui, amperes aqui, aí você vai colocar esse vermelho aqui, aqui onde você desejar, ok pessoal? e aqui pessoal, vamos lá, vamos mostrar aqui as funções dele, como vocês estão vendo aqui já, ele vai medir aqui a tensão AC e tensão DC, no DC ele mede até 1000V e no AC até 750V, aqui ele vai mostrar a frequência da rede, eu vou estar fazendo aqui uma demonstração para vocês, vamos ver aqui na rede aqui, na nossa casa aqui, 220V, vamos lá, aí está dando 220V, é porque aqui eu fico oscilando aqui tá, deixa eu ver se eu consigo botar aqui quietinho, tá oscilando aí um pouquinho, 223V por aí, nessa faixa aí, como vocês estão vendo aqui ó, está em 60.1Hz, né, aqui, e pessoal, aqui também eu posso medir a tensão DC, então vamos medir essa bateria aqui ó, estava colocando aqui no positivo e no negativo, como vocês estão vendo aí, ela fala também pessoal aqui ó, a tensão que está a bateria, 12.6V, então essa tensão da nossa bateria, caso você queira medir também aqui ó, em milivolt, basta você clicar aqui ó, já apareceu aqui ó, milivolt, tá vendo aí pessoal, aqui nessa escala aqui você vai medir resistência, nessa daqui você vai medir capacitores, aqui tem duas funções, aqui você vai medir teste de continuidade e também aqui ó, teste de diodo, aqui você vai medir a corrente tanto em DC quanto em AC, você vai ter que colocar aqui a ponta de prova que você leva nesse lado aqui, ok pessoal, esse holding, esse holding é o seguinte, deixa eu colocar aqui de novo aqui na bateria, para que vocês possam entender melhor, vou estar ligando aqui a bateria, deixa eu botar aqui, peraí, botar em tensão DC né, botar aqui agora, deixa eu colocar onde é que está aqui, 12.66V, então se eu quiser fazer algum teste de alguma coisa que quiser memorizar isso aí ó, eu clico nesse botão holding, que eu posso tirar a ponta de prova do que eu estiver fazendo, e ele vai ficar memorizado aí, até eu apertar de novo ali, caso você queira fazer alguma comparação de valor, você vem aqui e aperta de novo, e ele volta ao normal, aqui é o máximo e o mínimo de teste que você fez aí né, e aqui é o valor relativo ao teste, você apertando aqui, prestando atenção aqui, ok, essa parte aqui pessoal, ele vai mudar aqui para range, você vai ver aqui a casa decimal aqui ó, andando, tá vendo, você pode fazer isso, e se você der outro clique, ele vai para volume, que daqui a pouco vou estar mostrando para vocês, então ele vai até o valor, até o volume aqui ó, até o volume 30, ok pessoal, é um som bastante alto, bem bacana, tem também aqui pessoal, a parte traseira dele, você vai poder fazer aqui o liga-desliga dele, aqui é o modo para você estar acertando a hora, vou estar mostrando aqui daqui a pouco para vocês, e também a data, e aqui você volta para cima, ou para baixo para você regular, e esse aqui você pode mudar os graus para Fahrenheit ou Celsius, deixa eu apertar aqui para que vocês possam ver, esse último aqui ó, como vocês estão vendo aqui ó, deixa eu botar aqui em cima, mostra aqui da letra pequenininha esse 29 graus Celsius, eu vou apertar e ele vai passar para Fahrenheit, tá vendo aí, 84, mas como aqui eu vou botar para graus Celsius, vou deixar em graus Celsius aqui ó, clica mais uma vez, Fahrenheit, se eu apertar na função mod, aqui ó, eu vou poder estar regulando a hora dele ó, aqui eu regulo a hora, e lá atrás eu posso botar para mais ou para menos, clica de novo, ele vai colocar agora os minutos, quando você terminar você pode deixar ele quietinho que ele vai para lá, se eu pegar aqui ó, deixa eu apertar aqui, segurar também posso fazer isso, ele também vai para lá, se eu apertar esse botão mod e segurar pessoal, aqui ó, vou apertar e segurar, ele vai fazer aqui a parte do alarme, então se quiser você botar um alarme aqui você também pode, clica mais uma vez, você vai fazer os minutos, aperta e segura, ele vai voltar ao normal, ok? Então basicamente é isso aqui, e eu vou testar agora para vocês agora, o Bluetooth dele, depois vou fazer um teste aqui para saber se realmente ele é True RMS. Bom, vamos fazer aqui agora a parte do Bluetooth, ele já está conectado aqui, só basta parear com o nosso multímetro de bancada, e eu já parei aqui pessoal, coloquei aqui uma musiquinha aqui rapidinho aqui no YouTube, chega mais aí para mostrar, e eu vou estar mostrando aqui para vocês pessoal, o som dele é muito bacana pessoal, está soltando aqui o volume, é show de bola pessoal, consertando as coisas e escutando a musiquinha, olha lá, muito, muito, muito bacana, aqui você pode, acho que pode aumentar, é um som muito bonito pessoal, aí não dá aquele som real não, mas é um som muito bonito que ele faz, eu botei aqui até no vídeo aqui meu do YouTube, então pessoal fica aí também, ele fica também, tem essa função aí de você colocar aí no seu celular através do Bluetooth, olha lá, deixa eu botar pausa aqui, você pode estar botando aqui pelo Bluetooth uma música e você está fazendo suas coisinhas ali e escutando música, agora vamos fazer o teste realmente para ver se ele é True RMS. Bom pessoal, agora vamos fazer um teste aqui para saber se ele realmente é True RMS, chega mais aí para vocês verem o que eu montei aqui, pessoal, aqui tem um multímetro, chega mais aí, esse multímetro aqui ele é True RMS, esse aqui não é True RMS, então a gente vai fazer uma comparação para ver se esse aqui é ou não é um True RMS, então vou estar ligando aqui um inversor de tensão de onda modificada, o inversor de onda modificada pessoal, se o multímetro não for True RMS, ele não mostra o valor real, então aqui está uma bateria só para alimentar o nosso inversor de tensão, então vamos ligar aqui o inversor e vamos ligar aqui o nosso multímetro que não é True RMS, mostra aqui Vitalita, vou estar ligando aqui no nosso inversor de tensão na saída AC e como vocês estão vendo aí pessoal, ele está marcando 216V, 216V, agora vamos fazer um teste nesse nosso multímetro que é True RMS, vamos lá, mostra aqui, está ali, olha lá pessoal, o outro lado deu 216V, e esse aqui pessoal, como ele é True RMS, está dando 227V, 227V e o outro 216V, esse aqui é o real, vamos ver agora no nosso multímetro de bancada, se realmente ele vai dar 227V também ou próximo né, vamos lá, aqui já está o nosso, nossa porta de prova, já está conectado aqui para corrente alternada e vamos lá para ver quanto é que ele vai dar aqui agora, vamos lá pessoal, deixa eu conectar aqui direito, olha lá, 228V, 227V, 228V, aqui ele está bem próximo pessoal, do nosso multímetro ali que é True RMS, então vocês podem ver que realmente ele é True RMS pessoal, então fica aí mais essa demonstração desse multímetro muito bacana, muito bonito pessoal, e também você quando deixa ele ligado, você desconecta as coisas aqui dele, um exemplo, tirei aqui da nossa porta de prova e guardar ele assim pessoal, daqui alguns minutinhos ele mostra a hora aqui, nesse visor maior, ele mostra a hora aqui nesse visor maior, e a temperatura aqui, bem bacana, bem bonito para você deixar aí em cima da sua bancada, caso você queira adquirir esse multímetro, também vai estar deixando aqui o link, vai ficar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira também adquirir, ok pessoal? então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!